Olha só, o repórter Emerson Willian, ele conversou com a Secretária Municipal de Saúde, a Elaine Furo, que fez um balanço aí das principais ações, das principais atividades realizadas, executadas no decorrer do ano de 2023. Vamos acompanhar a entrevista. A Secretaria Municipal de Saúde tem realizado diversas ações aí no ano de 2023 e nós vamos agora fazer um balanço, né, conversar com a Secretária Elaine Furo para fazer um balanço a respeito do que foi realizado no ano de 2023 e o que ficou para o ano de 2024. Estou aqui, então, com a Secretária Elaine Cristina Furo, que é responsável pela pasta da saúde. Elaine, faz o balanço para a gente a respeito do que a pasta, a Secretaria Municipal de Saúde, fez no ano de 2023, quais foram todas as metas estipuladas pela Secretaria no ano passado e o que ficou para o ano de 2024. Bom, vamos lá. Eu acho que nós temos vários assuntos, né, para a gente falar, mas iniciando aí, falando um pouquinho sobre o nosso ano de 2023, eu considero o ano de 2023 como um dos anos mais difíceis para a gestão da saúde aqui em Três Lagoas. Primeiro porque é um período que nós ainda consideramos como pós-pandemia, mas já passou-se a pandemia, né, e é um ano, foi um ano muito marcado pela falta de medicamentos, né, então foi um ano extremamente difícil para nós aqui, enquanto gestores, porque faltar medicamento realmente é algo muito difícil para uma gestão, porque é algo muito difícil para aquele paciente que está lá na ponta, né, Então, como nós tivemos um ano marcado por muitas faltas de medicamentos, que já vinha acontecendo desde 2022, mas que foi acentuado no ano de 2023, eu considero, então, como um ano, como um dos anos mais difíceis aqui para a gente. Porém, foi um ano também que foi marcado por muitos avanços, né, nós tivemos um fortalecimento muito grande aí de toda atenção primária, nós temos médicos hoje, né, em todas as nossas unidades, a gente conseguiu colocar profissional a mais nessas unidades, nós temos aí também uma mudança de agenda que nós fizemos também durante todo o ano de 2023, que eu considero muito positivo, onde a gente consegue flexibilizar melhor toda a agenda, um ano marcado por muitos mutirões, mutirões de próteses, exames, procedimentos, cirurgias, então, assim, um ano onde nós trabalhamos muito. Se a gente tivesse que destacar aí três metas que foram estipuladas pela Secretaria Municipal de Saúde e que foram atingidas, quais a senhora destacaria? Olha, a renovação de frota era algo realmente muito importante, nós estávamos precisando dessa questão, dessa renovação de frotas, a questão das agendas também era algo prioritário para mim e a questão do regional, né, o fortalecimento do hospital regional para diminuir o número de transferências, né, de pacientes daqui de Três Lagoas para Campo Grande também era algo, assim, que nós aqui trabalhamos muito e que nós, assim, esperamos muito para que isso acontecesse. No final do ano, aí, nos últimos meses, com a abertura da urgência e emergência em cardiologia no hospital regional, que foi um trabalho, assim, construído, né, município com estado, nós conseguimos, aí, obter uma diminuição de 40% das nossas transferências. Então, isso pode ser algo que não é visto, né, não está ali, não foi construído, mas que nós sentimos muito, né, e que a população também sente, porque quando a população consegue ser atendida aqui no nosso município, é muito melhor, né, então, assim, nós temos uma diminuição desse custo, nós temos também um, é, uma qualidade melhor desse, desse atendimento, desse paciente sendo atendido aqui no seu próprio município. Então, era algo que nós esperávamos muito e que eu considero como uma grande meta atingida. É, 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 é.